Nesse momento nós estamos dando prosseguimento ao nosso ciclo de palestras Sena Madureira, perseverando na ideia de fazermos presencial o nosso ciclo. Hoje tive uma ótima notícia em que o Clube Naval, que até o momento ainda não está com as suas palestras presenciais, vai procurar arrocar o pessoal que tem filiado as suas palestras para participar do nosso. Isso aí é um incremento muito bom, porque tudo que é em prol da cultura sempre é extremamente positivo. Então nós ficamos contentes com isso. Dando prosseguimento hoje, nós trazemos aqui para falar de mulheres, embora não tenha a predominância no nosso auditório sempre masculina, mas nós vamos falar de assuntos que interessam diretamente as mulheres, com a doutora e professora Andréa Zabaleta Cabo, que é advogada trabalhista, é coach, é também administradora de empresas, professora de direito e processo do trabalho, secretária-geral da OAB Leopoldina e coordenadora dos projetos CAARJA 4.0 e aperfeiçoamento à advocacia na CAARJA. É ainda coordenadora regional de pós-graduação do curso TRIAD, da Universidade Cândido Mendes, correto? Então não vou mais me delongar, agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, e com os senhores, a doutora Andréa Zabaleta. Só colocando que ela é esposa do nosso diretor da revista, o coronel Zabaleta, Márcio Zabaleta, torcedor remérito daquele time. Boa tarde a todos e pouquíssimas todas. Mas, coronel Ivan Cosme, eu fiquei bem feliz de saber que o público, predominantemente, é o que eu acho que o público está fazendo. Obrigada, desculpe, mas ao vivo é sempre assim, é o voltando ao antigo normal. Então, agradeço o convite ao nosso presidente, general Eduardo, a toda a diretoria do clube militar, coronel Ivan Cosme, general Oliveira, general Santos, enfim, a todos os presentes e, coronel Ivan Cosme, eu adorei que o público seja predominantemente masculino, porque as mulheres já falam muito de câncer de mama, de câncer, outubro rosa já é um grito das mulheres, mas nós precisamos, em todas as pautas, principalmente que envolvem as mulheres, da presença dos homens, do apoio dos homens. Não existe nenhuma pauta, nada que aconteça de forma isolada. Assim como todas as doenças, tudo que envolve os homens, as mulheres se fazem presente, é muito necessário que as pautas que envolvem as mulheres, como essa especificamente, também tenha a presença do homem, seja uma mãe, seja uma filha, seja uma esposa, ou simplesmente uma amiga, até mesmo uma funcionária. Quando nós falamos de câncer, essa palavra tão assustadora, que deixa as pessoas ainda em um pouco de pânico, e aqui eu faço um relato pessoal, quando uma vez eu estava em uma consulta médica com a minha mãe, e a médica, sem nenhum talento, nenhum nada, nada, ela pegou o exame e disse assim, olha, isso talvez seja câncer de pele. E era um câncer tranquilo, câncer de pele. A minha mãe quase desmaiou. E aí eu precisei, obviamente, não continuar o tratamento com aquela médica, porque naquele momento eu já percebi que ela não tinha nenhum tato para o assunto, e procurei um outro médico, e graças a Deus fui tudo contornado. Câncer de pele, inclusive, um dos cânceres mais normais, daí a gente tem o dezembro laranja, porque as pessoas ainda não têm pouca consciência do filtro solar e outras coisas que envolvem o câncer de pele, mas especificamente o outubro rosa, que é a nossa pauta de hoje, é um tema que nós ainda percebemos que as mulheres, principalmente as de renda um pouco mais baixa, as pessoas que têm pouco acesso a planos de saúde, a hospitais, a consultas, a preventivos, e inclusive a rotina médica. Muitas vezes, quando elas descobrem, já está num estágio muito avançado. Daí a gente precisa falar, sim, do outubro rosa. Como eu falava ainda há pouco com a Tânia, que gentilmente está me assessorando todos esses dias, aqui fica também o meu agradecimento, Tânia, pela sua gentileza, eu falei para ela que esse pequeno símbolozinho aqui, que eu carrego, tem um símbolo ainda mais especial. Foi uma campanha que nós fizemos, em que nós estávamos passando por um real isso aqui, esse brochezinho, para arrecadar valores, para comprarmos lenços. Porque nós, sim, precisamos que essas mulheres se sintam um pouco melhores. Para vocês, talvez, não consigam entender o que é para as mulheres não ter cabelos. O que é para as mulheres ficaram... Tem áudio, não é? Foi? Com a obrigatoriedade de ter que se adaptar, lenços, perucas. Daí o apoio da família, o apoio necessário para o dia a dia. Ainda tem muito preconceito, ainda tem muito tabu. Não só quando se fala de câncer de mama, quando se fala de câncer de próstata. Aí a gente tem o Novembro Azul, que é uma campanha também muito necessária. Então, todas as palavras... Eu vou até falar para vocês em um outro âmbito. Quando alguém fala assim, olha, eu vou fazer um testamento. Nossa, está agorando, a pessoa vai morrer. Não, não. Ela está planejando um futuro. Ou seja, as pessoas precisam organizar a vida. Então, as palavras que nos chocam, elas precisam ser trabalhadas. E esse trabalho, principalmente no que tange ao câncer, em específico ao câncer de mama, muitas vezes a gente precisa do apoio profissional. E esse apoio, na parte clínica, vem do médico. Mas na parte psicológica, existem profissionais, psicólogos, que conseguem fazer um trabalho, não só com o paciente, mas também com a família desse paciente. Assim como os dependentes químicos, as famílias adoecem. E, às vezes, quando temos uma pessoa com câncer na família, a família também adoece. E um outro papel muito pouco explorado, mas que se faz necessário, eu estava até falando com um senhor que estava sentado ali atrás, eu disse assim, olha, às vezes não precisamos usar na nossa família, mas nós temos alguém que precisa de uma orientação. Então, todo esse material que, brilhantemente, o Clube Militar vai estar disponibilizando no site, bastando vocês acessarem lá a partir do dia 1º, quando começa oficialmente o outubro rosa, vocês vão estar recebendo um material da parte de reconhecimento, da parte clínica médica, assim como um material relacionado à defesa do consumidor. Não vou colocar aqui a pauta de que há necessidade de um advogado, não é isso, mas sim de uma orientação, e existem órgãos públicos que possam fazer isso. E também dicas gerais. Eu vou dizer para vocês que, em 2019, quando eu também descobri um nódulo no seio, eu precisei entender como funcionava tudo, desde como era a cirurgia, desde como era o pós-cirúrgico, como era o tratamento na necessidade de quimioterapia, radioterapia, a parte estética, que é impossível uma mulher não olhar para a parte estética, mas, principalmente, a primeira coisa que eu fiz foi cuidar da cabeça, porque a cabeça funcionando, todo o resto eu tinha certeza que ia funcionar. E deu certo, eu estou aqui, três anos já depois, quase, e estou aqui inteira. Então, vamos conhecer mais um pouquinho aqui? Eu vou precisar beber uma água, porque pós-COVID, que eu também tive COVID, a gente fica com... tudo muito prejudicado. Então, vamos lá. Só para lembrá-los, esse material foi disponibilizado de forma totalmente graciosa, em parceria, porque eu faço muito trabalho com muitas parcerias, pela Reddor. Totalmente gracioso. Vocês terem uma ideia, nem na Reddor está vinculado ainda, isso vai ser vinculado em outubro, mas eu expliquei da necessidade de um material realmente feito por médicos, de forma séria, e eu espero que vocês utilizem, não para vocês, que eu peço que Deus abençoe que vocês não precisem, mas que passe para alguém que tenha necessidade, porque, muitas vezes, nós não precisamos, nós temos que ter a sororidade de passar para quem precisa. Então, vamos lá. A parte médica... Deixa eu ver se já vai aqui. Deixa eu ver se está indo. Vamos ver se ligou. Eu não gosto de apertar com muita força, não, porque eu tenho medo de quebrar. Vem para mim. Foi. Morro de medo de quebrar, ainda mais que não é meu. Aqui, aqui ele fala um pouco do câncer de mama, esse material que está disponibilizado para vocês. O câncer de mama é uma doença heterogênea, com várias apresentações possíveis. Esse dado aqui é impressionante, e a gente precisa realmente olhar. Uma em cada oito mulheres desenvolverá a doença ao longo da vida. E aí você fala assim, nossa, que número assustador. É um número assustador. É um número assustador, porque quando uma mulher que faz o autoexame, descobre o nódulo, ele já está no estágio avançadíssimo. E a grande maioria das mulheres não conseguem ter acesso ao exame de mamografia. Quando eu falo uma maioria, é a maioria de população. Vocês pensem num Brasil com uma adversidade absurda, em que nós temos muita gente morando em locais com pouquíssimo acesso à saúde, aos hospitais, e quem dirá a um exame de mamografia? Então, esses números não é aqui no Rio de Janeiro, não são aqui de mulheres que têm um plano de saúde, ou que têm acesso à saúde. E, por mais que não pareça, mas a pandemia do Covid, por esse tempo todo, muitas mulheres, por exemplo, no ano de 2020, não fizeram preventivo, não fizeram seus exames, porque os hospitais estavam com muito atendimento de Covid. Então, é preciso alertar, para quem está nos assistindo, para quem vai estar assistindo também depois, durante o mês de outubro, que é necessário, sim, lembrar que o Covid está aí, mas as outras doenças também existem. Então, é necessário os exames de rotina, é necessário os exames de imagem, porque, infelizmente, o organismo não fala assim, olha, eu vou esperar o Covid passar, eu não vou dar, vai acontecer. Vai continuar acontecendo, sim, e a gente precisa ter essa prevenção. Todas as fontes de referência, depois vocês vão ter aqui no nosso material. Aqui eu não vou passar, porque são cenas bem, é um material bem complexo, e eu não quero entrar nessa parte, porque é uma parte bem sensível, tá? Mas, depois, se alguém tiver o interesse de olhar, você tem aqui toda a explicação, a parte clínica, tá? Na quase totalidade dos casos, a doença tem sua origem em células epiteliais da mama. Aí, as mulheres, que são algumas que estão aqui no auditório, quando vocês fazem lá a mamografia, vocês leem sempre que tem células epiteliais da mama. Então, procure rastrear, não só a parte da mama, mas é sempre bom o exame também na parte da axila, porque o rastreamento vem de toda essa área, até aqui mesmo, na parte da axila. Aqui vocês têm um número que, para muita gente, ainda vai ser assustador. Você tem aqui de colo, de útero, traqueia, gente, pulmão, é impressionante, né? Eu até falei para o Ivan Cosme, para o coronel Ivan Cosme, que, se quiser, depois eu disponibilizo também para vocês colocarem um livro muito bom, que eu consegui de forma graciosa, do autor também, que ele fala sobre câncer de pulmão. Na pandemia, agora, muita gente com consequências, com sequelas, de Covid, ainda com problemas pulmonar. Então, é um livro muito interessante, totalmente gratuito, é um e-book. Então, se vocês quiserem também, depois eu posso disponibilizar para o coronel Ivan Cosme. E aqui você tem, realmente, que a gente é... Aqui, foi aqui? Ok. Nesse aqui, então, é melhor? É? Não, sem problema. Vamos lá. Então, aqui, as estimativas aqui são de 2020, tá? Bem recente, para vocês terem uma noção desses números. As causas do câncer de mama. E aí, eu saio do slide e volto, venho para a vida real, né? Fatores genéticos influenciam? Influenciam. A nossa rotina de vida influencia muito. O estresse, e aí, eu não estou fazendo o que é certo, errado, bom, ruim, o estresse do nosso dia a dia, alimentação. Eu estou encaixada. Obesidade. Na pandemia, eu engordei muito e a dificuldade que a gente tem depois de uma certa idade de perder peso é muito grande. Então, vários fatores contribuem para isso. Então, aqui, mulheres apresentam um risco muito maior do que os homens desenvolveram a doença. Aí, vocês vão falar assim para mim, Andréia, homem, é raríssimo, raríssimo. Mas o homem também tem mama. Então, você pode acontecer? Raríssimo. Mas, informações médicas, ali, em homens, o câncer de mama é uma doença extremamente rara. Apenas um em cada 100 casos de câncer de mama ocorre em indivíduos do sexo masculino. Mas, não é uma doença 100% feminina. É raríssimo você ter. Até porque não desenvolve as glândulas. Mas, ela também pode existir. O risco de desenvolver um câncer de mama aumenta com a idade. Óbvio. Isso aí é... Você vai ter uma projeção de diferenças hormonais, uma série de coisas. Daí, o seu médico ginecologista fala assim, olha, após uma idade X, é necessário que se faça densiometria óssea, em função do problema dos ossos. É necessário que se faça a mamografia. Dificilmente, a sua filha, a sua irmã, adolescente, vai ser pedido isso. Não tem, a menos que tenha um histórico. Mas, a mulher, após uma certa idade, se torna obrigatório. É uma rotina. Que, aliás, as rotinas para as mulheres são poucas. Mas, o dom da maternidade não vem à toa. Então, ônus e bônus, nós precisamos nos cuidar para ter uma saúde que vem muito além da saúde física, a saúde mental, e, principalmente, a nossa saúde interna. A doença é extremamente rara. Eu acabei explicando o que já está no material aí para vocês. Com mulheres abaixo de 20 anos, a incidência aumenta após os 40 e, depois, 50, a tensão ainda se redobra. Ok? A exposição a alto níveis de estrogênio determina o aumento do risco. E aí, você tem aí as situações do risco, situações de proteção, outros fatores de risco. Eu teria que ter um tempo muito longo para passar tudo isso para vocês, como detalhes clínicos de números, mas algumas coisas eu já falei aqui. Olha, obesidade após a menopausa, que é justamente o que eu estou vivendo. Isso é uma coisa que realmente você tem que ter atenção. Reposição hormonal, enfim, várias situações. Ok? E aí, você tem também as situações de proteção. Aí, você vai perguntar assim, Andréia, então, clinicamente falando, quem está nessas situações de proteção, não terá o câncer de mama? Não. Qualquer pessoa pode desenvolver. Isso aí, apenas são os riscos e os aumentos disso. Eu me lembro uma vez, e aí todos os exemplos já acabam vindo da minha mãe, porque eu cuido dela, e ela é minha referência para muitas coisas na vida. Eu me lembro quando a minha mãe foi internada com trombose. E aí, eu comecei a pesquisar tudo de trombose. Eu nunca tinha visto nada parecido, comecei a pesquisar. E eu descobri as causas que também aumentam o risco de trombose. Anticoncepcional, fumo, algumas outras coisas. E aí, eu fiquei olhando, falei, meu Deus, a minha mãe não fuma há muitos anos que eu não estou mais concepcional. O que acontece? Tem situações que você não explica. É genética, é hormonal, é da vida, um monte de coisas. Não, a minha mãe fuma. A minha mãe fuma, eu não fumo, minha mãe fuma. Então, o fumo era uma coisa que acelerava esse risco. Mas, eu não acho que seja necessário a gente entender isso quando alguém da nossa família aparece com a situação. é muito bom que a gente entenda para prevenir, para ter a prevenção. Para lembrar, sim, para a sua filha, você já fez o seu exame? Para lembrar para a sua esposa, você já fez o seu exame? Porque, muitas vezes, essa é a troca da parceria que é muito legal. Então, olha, eu vi uma palestra lá que falava de outubro, rosa, câncer de mama. Mesmo na pandemia, você já fez os seus exames? Isso é uma mensagem bem positiva que vocês podem estar levando para casa também. E aí, enfim, tem outros fatores de risco. Densidade mamária, isso é uma parte mais clínica. Risco familiar aumentado, aí você tem todo um histórico aí. Risco aumentado, como conhecer? Indicativo do risco familiar aumentado. Dois ou mais indivíduos do mesmo lado da família com o mesmo tipo de câncer ou relacionado à doença hereditária. Por exemplo, câncer de mama ou de ovário. Diagnóstico de câncer em pelo menos um indivíduo em idade antes do esperado, considerado na população geral. Dois tumores primários em mesmo indivíduo. Câncer de mama bilateral, câncer de mama e de ovário. A pretensão, apresentação pouco usual. Câncer de mama e homem. Fiquem tranquilos, gente. Essa última parte é quase nula, é quase impossível. Como a gente pode prevenir? E aí é de novo o que a gente fala. Tem o fator genético, tem o fator da predisposição, mas tem alguns fatores hoje que é impossível a gente fechar os olhos e dizer que não existem. Quando a gente fala do aumento de suicídio, isso ficou muito latente na pandemia, o aumento de suicídio entre jovens já vem acontecendo há muito tempo. Os jovens hoje vivem em uma bolha de internet, de mundo que não é o real, e quando algo acontece fora daquele mundo que eles vivem, eles realmente, muitas vezes, não suportam. Eu lembro uma matéria que eu vi recentemente, não me lembro qual foi o vínculo de comunicação, em que falava que um menino sofreu um bullying na escola, uma coisa muito forte, ele não tinha ainda passado por nada na vida parecida. A mãe conversou, mas disse assim, com o tempo a gente vai ajeitando as coisas. No dia seguinte, ela encontrou ele morto no quarto. E aí você fala assim, o que faz um jovem de uma família classe média, até uma cantora nordestina que fez esse relato, com uma situação familiar estável, ele não conseguiu lidar com a vida real. Então, hoje, nós temos um problema muito sério. o que nós temos na vida virtual e o que nós temos na vida real. Então, nós precisamos entender que a vida real ainda nos traz muitas preocupações e prevenção, quando a gente fala, é isso aqui. Isso aqui eu acho bem legal a gente ressaltar. Controlar o peso, isso aqui eu vou botar um aviso de novo na minha estante, evitando a obesidade, especialmente após a menopausa. Manter uma alimentação saudável, isso a gente sabe, não é para emagrecer, isso não é para a gente se sentir bonita no caso da mulher, eu me sinto linda do jeito que eu sou, mas sei que eu preciso melhorar pelo aspecto clínico, mas existem muitos fatores que nos fazem alimentar bem, ter uma vida saudável, entre eles são as consequências de saúde. Rico em frutas, verduras, legumes, praticar exercícios físicos regularmente. Quem não gosta de academia, quem não gosta de exercícios mais pesados, caminha, caminhada é um excelente exercício, e olha, é muito democrático, porque na grande maioria das vezes você pode caminhar em qualquer lugar, não vamos entrar na pauta de risco, Rio de Janeiro, nada disso, mas caminhar no melhor horário, da melhor forma, se estiver com uma companhia, ainda melhor. Não fumar, eu não tenho esse exemplo em casa, mas eu e meus irmãos não fumamos, nem minha esposa também não fuma. consumir bebidas alcoólicas com moderação, aquela taça de vinho está liberada, mas o excesso também é preocupante. Amamentar quando possível, só fazer, agora, recado para as mulheres, só fazer terapia de reposição hormonal sob controle médico e por tempo limitado. Então, sempre ter um cuidado, um olhar médico. cada vez mais nós verificamos as pessoas pegando informações naquele médico que eu não gosto, o tal do Google, nada contra, nós precisamos usar as ferramentas, o que não pode substituirmos o médico pelo Google, o professor pelo Google, ou seja, tudo na pesquisa da internet. Ninguém faz uma faculdade de cinco, seis anos, ninguém gasta um bom dinheiro seu ou da sua família para se profissionalizar, para ter uma profissão, para concorrer com o Google e dar as informações da melhor maneira que ele achar interessante. Então, sempre se forem consultar, consultem em sites confiáveis, no caso especificamente dessa pauta, o Inca tem um material muito bom também, então, sempre consultar em fontes confiáveis. Aqui fala do diagnóstico. Acho que agora eu já sei onde ele é. Aqui. Não, passou já. Espera aí. Foi. Acho que agora foi. Possíveis sinais e sintomas. Vocês podem ir olhando enquanto eu vou falando aqui, para não passar muito tempo, porque a gente ainda tem muito material. Como eu falei, já expliquei, isso já é falado por todos os médicos, o autoexame é superimportante, muito importante. mas não confiem só no autoexame, porque quando você chega a sentir um nódulo, é porque ele já está bem grande. Então, realmente, o exame de mamografia se faz muito necessário. Estou batendo nessa tecla, porque se vocês pegarem os números do interior, se vocês pegarem o número de pessoas que nunca fizeram uma mamografia, eu me lembro que uma das campanhas que eu trabalho muito na campanha do Outubro Rosa, uma das campanhas que eu mais gosto, apesar de trabalhar em outras também, era um evento o dia inteiro. Então, uma moça que sempre vendeu Avon, Mary Kay, essas coisas para mim, para a minha família, falei assim, quer botar lá um standzinho para você vender as suas coisas? A gente pode... Ah, vou te dar para fazer sorteio. Era uma coisa comemorativa antes da pandemia. E aí uma médica estava lá e ela comentou com a médica, desde que eu saí do trabalho X, eu perdi meu plano de saúde e eu nunca mais fiz uma mamografia. E aí a médica falou assim, me procura, não custa nada, eu procuro, atendo você para fazer um exame. Isso foi em outubro e início do ano a Tereza me procurou. E aí ela falou assim, Andréia, queria te passar uma coisa. Lembra aquele evento que eu trabalhei colocando lá os produtos? Sim. Eu fiz o exame e eu estou com câncer. eu descobri depois que eu fiz os exames desse evento. E aí eu falei, caramba, Deus apronta de todas as maneiras e sempre de uma maneira boa por caminho. Porque ela trabalhou naquele evento, ela conheceu aquela médica, ela conseguiu fazer o exame. Ela está ainda viva, tratando, já bem debilitada, com pouquíssimo cabelo. e ela já me fez depoimentos em eventos depois, falando e sendo realmente testemunha que o quanto é importante não ficar dois, três anos sem fazer os exames que tem que se fazer de mamografia, principalmente. Eu agradeço aquela médica até hoje e aquele evento, porque a Tereza está viva até hoje graças àquele contato que ela teve. mamografia, como já expliquei, não é um exame bom. As mulheres que estão aqui podem confirmar que não é um exame bom, não é agradável, mas é necessário. E é um exame um pouquinho dolorido, mas volta a dizer é necessário e é o exame mais importante, não dizendo que o autoexame não é importante. Ele só não consegue genotificar se for muito pequeno ou muito interno. E aqui você tem a parte mais médica que não me cabe, não tenho competência para a parte médica, apenas para transmitir informação, mas se houver necessidade de alguma dúvida, procure um médico, sim, isso se faz importante. Deixo aqui, inclusive, procurando a Ivankos, Mitânia, se posteriormente da parte clínica houver alguma dúvida, a pessoa que me passou essas informações da Rede Dó, para dúvida, ela se colocou à disposição para tirar também, não tenho nenhuma competência de encaminhamento, mas para dúvida, sim, e da parte jurídica, também podem passar que depois, se não houver tempo hoje, eu também me coloco à disposição para qualquer dúvida, lembrando que é sempre encaminhando para os órgãos competentes, com referência FGTS, Caixa Econômica, com referência previdenciário, os órgãos previdenciários, sempre encaminhando para a solução. Ok? Os outros recursos de imagem, da sonografia, e aqui falo diagnóstico a biópsia, como é feita, não é muito simples nem muito fácil, eu também já fiz, mas também sobrevive, não dá para não sobreviver, mas é bem delicado, daí a gente tem um apoio, uma rede de apoio, se faz muito necessário. Outros tipos de biópsia, lembrando que quem tem um plano de saúde, você consegue ter equipamentos melhores, infelizmente, os órgãos públicos, você às vezes não tem melhores equipamentos, agora eu fico muito feliz quando chega o mês de outubro, vocês vão lembrar do que eu estou falando, vocês acham que agora com a pandemia, esse ano, a gente vai ter mais, ano passado não teve nada, a gente consegue ter muito rede móvel, ônibus, vans, passando em comunidades, indo aos locais, rastreando, fazendo exame, isso se faz necessário, porque muitas vezes as pessoas realmente não têm como fazer esses exames. O exame da parte anotomopatológico, e que explica um pouco mais, realmente as imagens são bem delicadas, a classificação do câncer de mama, isso é importante, subtipo de câncer de mama, estadiamento do câncer de mama, e aqui também explica o grau, a diferença, o rastreamento, aqui você fala de algumas fases, e ali eu acho que a terceira, eu sempre tenho frisa e eu acho importante demais, assintomática em sua fase inicial, a mulher pode descobrir um tumor, pode descobrir um grande nódulo e ela não sentir absolutamente nada, as doenças silenciosas, sejam elas de qual forma for, elas são as mais perigosas, com certeza, com certeza, você olha alguém com um braço quebrado, uma queimadura, você fala assim, aquela pessoa está com algo exposto, nossa, coitada, essa queimadura é horrível, só que as doenças internas, as pessoas são silenciosas, as pessoas não veem, por isso que hoje a gente fala tanto de depressão, a gente fala tanto de algumas doenças que são ligadas ao corpo, a alma também, mas que vem muito do silêncio, e esse silêncio é muito perigoso, e aí a gente também tem boas notícias, ela é curável em sua fase inicial, aqui, novamente a gente bate nessa tecla, a importância de agnóstico precoce, olha só, a chance de cura, estágio 1, 99%, é quase 100%, porque a medicina dificilmente vai dizer 100%, olha ali o último estágio, aliás, o estágio 4, 14%, mais uma vez, lembrem-se, o exame é muito importante. Rastreamento na população em geral, aqui você tem informações, números, que são importantes depois, se alguém tiver interesse de fazer leitura, senão o tempo que o coronel Ivan Cosme me deu, eu não vou conseguir cumprir, condutas em mulheres com risco aumentado, como faz o tratamento, a doença localizada, a doença já em fase metástica, cirurgia, também não é nada de mais, a gente consegue sobreviver também, radioterapia, eu, graças a Deus, não precisei, mas eu conheço muitas pessoas que estão fazendo, estão sobrevivendo, tratamento sistêmico, modalidade de tratamento sistêmico, notícias falsas sobre câncer de mama, se por um lado a internet, já falei disso também um pouco, facilitou o acesso à informação, por outro, apresenta o desafio de saber a veracidade dos conteúdos, existem diversas notícias falsas, as chamadas fake news, relacionadas ao câncer de mama na internet, muito cuidado nessas pesquisas, o ideal é sempre verificar as informações com o médico que acompanha o seu caso, e não fazer qualquer tratamento sem orientação. Esse aqui foi o material disponibilizado pela Rede Dó, era para ser só uma faixa introdutória, o Coronel Ivancóge não briga comigo, mas eu juro que eu vou ser breve, eu vou conseguir terminar em uma hora como a gente combinou, tá bom? E agora eu vou passar para vocês especificamente para a nossa parte jurídica. Eu dividi em duas etapas, porque o material sendo dividido, o que é a parte médica, clínica, psicológica, a parte jurídica eu dividi em defesa do consumidor, que é uma parte em que todo mundo tem muito problema, a parte médica, volta e meia, temos dores de cabeça, e a outra parte geral, que fala sobre exenção de IPVA, que fala sobre a parte previdenciária, auxílio-doença, só que como nós não temos tempo hábito, daria um dia inteiro de encontro aqui, vou deixar também o material disponível para consulta, e me coloco à disposição para qualquer dúvida que tenham posteriormente. Se a dúvida der tempo de ser esclarecida aqui, eu esclareço, mas se precisarem mandar depois para a Tânia ou para o Coronel Ivan Cosme, eu também posso dirimir essa dúvida posteriormente. Esse material foi gentilmente elaborado por um monitor que eu tenho, um ex-aluno, os meus ex-alunos são maravilhosos, e ele hoje trabalha na Alerte, na área de defesa do consumidor, então, Vitor, muito obrigada, ele está nos assistindo também, e aqui ele botou algumas dicas para a gente, e aí, por que eu pedi para o Vitor fazer? Poderia ter pedido, tem alguns monitores, eu trabalho em vários projetos, mas eu fiz questão de colocar um homem fazendo esse material para ele também ler, para ele também entender, e no final ele me falou assim, professora, foi muito legal, eu realmente vi um monte de coisa que eu acho que em outubro eu vou precisar tirar muita dúvida para muita campanha e muita gente, então, eu já consegui despertar, eu falei ainda há pouco se olhar para o laço rosa e lembrar disso aqui, já está bom demais, então, vamos lá. Gente, reconstrução mamária, não se trata de somente estética, se trata realmente de uma fase que faz parte do corpo da mulher, é claro que você vai conviver com o que tiver que conviver, mas a reconstrução mamária é algo muito diferenciado para a mulher. Quando recomendada pelo médico, a reconstrução mamária deve ser custada pelo plano de saúde no caso de mutilação parcial ou total da mama. Os planos de saúde, gente, não estou falando mal de plano de saúde, pelo amor de Deus, só estou explicando que às vezes eles colocam alguns empecilhos quando a reconstrução, a mutilação é parcial. E aí a discussão do estético, do necessário, quando é total, a discussão é muito menor. Se isso acontecer, peço orientação à própria Comissão de Defesa do Consumidor. Enfim, existem órgãos gratuitos, o próprio INCA também dá auxílio a isso, porque muitas vezes é necessário entrar com o processo, mas tentem de forma amigável, com as pessoas quando lidam com doenças já estão muito sensíveis, então, apesar da necessidade, vale a pena uma tentativa de forma administrativa e só chegar à judicialização em último caso. Eu sou uma advogada que tento sempre conciliar. Judicialização, para mim, é a última esfera. O judiciário está totalmente colapsado, nós temos hoje muitas ações e temos um futuro cada vez mais, entendimento de que conciliação, que mediação é o que nós temos para o futuro da vida. Cada vez mais precisamos entender que os processos longos não favorecem a ninguém. E a advocacia, principalmente a nova advocacia, precisa entender que nós não trabalhamos mais só com o contencioso. Trabalhar com a advocacia preventiva também é um grande futuro. Da obrigação de custar medicamentos. Os plantas de saúde são obrigados a custar medicamentos orais para tratamentos domiciliar do câncer. quando nós olhamos a situação, a pessoa está se tratando em casa. Ela está se tratando em casa porque ela não tem necessidade de estar no hospital internado. Só que a medicação é muito cara. Então, existe sim a obrigatoriedade. Medicação, gente, é infinitamente mais tranquilo. Na pandemia, nós tivemos uma grande diminuição, mas, mesmo assim, nós ainda temos muito pouco problema com a medicação. A parte de cirurgia, por ser pecuniariamente mais difícil, mais onerosa para os planos, elas se tornam mais difíceis o acesso. Mas medicação, de um modo geral, costuma ser bem tranquilo. Os planos com atendimento ambulatorial, por que a gente citou ambulatorial? Porque quem tem plano de saúde de forma particular, que não é empresarial, até mesmo quem tem empresarial, tem alguns planos que são ambulatorial, tem outros planos que dão uma assistência maior, outros são para emergências, urgências. Então, tenham cuidado de verificar sempre no seu plano de saúde, no seu seguro-saúde, o que ele cobre. Aqui ele fala no plano ambulatorial, as operadoras devem garantir tratamento de quimioterapia oncológica, domiciliar de uso oral, e de medicamento para controle de efeitos adversos. Por que aqui a gente tem essa última parte? Quem faz a quimioterapia, ela fica com algumas sequelas, alguns sintomas, enjoo, a queda de cabelo é físico, estético, que mexe também, é claro, com a pessoa, mas fica com diarreia, fica com uma série de situações. Então, se faz muito necessário que também se tenha não só o pedido, se for fazer o pedido, do tratamento em si, mas também do medicamento para controle dos efeitos. Nós verificamos isso agora, é muito novo, as pessoas ainda estão tentando entender, muita gente ficou com sequela de COVID, e a pessoa fala assim, eu tenho que fazer tratamento, fisioterapia respiratória, até a minha própria enteada passou por essa situação, conheço um monte de gente que está passando por várias situações, você fala assim, mas ela não é COVID, não, não, é sequela do COVID, e aí a pessoa precisa do tratamento. Então, as sequelas dos problemas clínicos, eles permanecem, e tem que ser tratados também, e obviamente amparados pelo seguro. os planos com internação hospitalar tem que cobrir tratamentos de quimioterapia ambulatorial e domiciliar, procedimentos radioterápicos e hemoterapia para garantir a continuidade da assistência prestada no hospital. Exatamente o que eu estava explicando no outro item. Você tem um tratamento hospitalar, mas esse tratamento não acaba na grande maioria das vezes quando se vai para casa. Há uma necessidade do tratamento ser dado uma continuidade em casa. então às vezes você vê um grande escândalo dizendo que em alguma determinada região está sem determinado medicamento, aí você fala meu Deus, que escândalo e tudo isso, a confusão por causa do medicamento. Às vezes a falta de um medicamento afeta dezenas, centenas de tratamentos. Nós verificamos isso quase que rotinaramente com quem faz hemodiálise. As pessoas que fazem hemodiálise elas necessitam do tratamento, elas necessitam da medicação e se não fizerem podem vir a óbito. é papel do operador a realizar perícia médica antes de firmar o contrato para confirmar a pré-existência do câncer. A mera suspeita não configura a existência anterior. Por que a gente está colocando isso para vocês terem um entendimento? Gente, seguro. É seguro só pelo nome. Porque toda vez que você vai acionar o seguro, existe sempre uma grande discussão. carro foi roubado e vai se verificar as condições que foi feito. Houve uma colisão, vai se verificar como foi feito. E a mesma coisa com o seguro saúde, com o plano de saúde. Sempre tem que se ter a garantia da cobertura, tem que se ter a garantia das doenças pré-existentes, do que ficou convolado. Mais à frente vocês vão ver um outro item que pouquíssimas pessoas noticiam, porque não é do interesse que as pessoas saibam. Os contratos de casa própria, de financiamento, é sempre... A Andressa está agorando, igual a história do testamento. Não. É muito necessário que, quando se feche um contrato, se verifique que o seguro cobre, por exemplo, se a pessoa vier a fazer um tratamento de câncer ou tiver uma situação de um câncer de uma forma terminal e vier a óbito, essa pessoa tem o imóvel quitado por esse seguro. Então, às vezes aquelas letrinhas miúdas que a gente fala que é contrato de adesão, é muito chato ler aquilo tudo, mas às vezes a gente precisa ser chato só um pouquinho. Tira um tempinho ali, faz a leitura, porque reclamar depois que assinou, claro que tem discussões. Quem é que já pegou o seu contrato de telefonia e leu? Quem é que aqui... Vou até perguntar. Quem leu aqui o seu contrato de telefonia? Todinho. Um. 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 Só um. deu o seu contrato de telefonia. E aí depois a gente fala assim, o que o meu plano cobre? O que o meu plano dá direito? Ah, mas eu velho o contrato de adesão. É justamente por isso que a gente tem tanta judicialização, tem tanto problema. Nós temos um hábito, infelizmente os hábitos nem sempre são bons, em que as pessoas só procuram saber do que tem direito, do que se propõe, depois que tem o problema. Então, ter os seus contratos direitinho, salvos numa pasta do computador, eu gosto de papel, apesar da natureza não gostar de mim, mas eu imprimo direitinho, é sempre bom e é útil também. Atendimento de urgência. Emergência terão cobertura mesmo durante o período de carência. Gente, isso aqui é a coisa que mais se briga. Não tem atendimento porque está na carência. no caso para tratamento de câncer, sintomas de câncer, urgência e emergência. Não tem carência. E aí você vai falar assim, Andréia, acabou urgência e emergência, vamos ver o que o contrato está dizendo. Porque aí você já vai para a parte eletiva do contrato. Cirurgias, procedimentos e internações em leitos de alta complexidade relacionados ao câncer pré-existente ficam suspensos no período de carência. Andréia vai conseguir uma liminar da defensoria pública. Você vai brigar, vai para o público, vai brigar, vai entrar com uma liminar lá nos fundos do TJ, no plantão judiciário para conseguir uma liminar para atendimento. Vai ser uma guerra. Ninguém vai ficar sem atendimento, mas vai ser bem trabalhoso. Agora, uma coisa antiga, mas vale a pena ainda ler. Existe cheque, calção? Alguém aqui ainda tem cheque? Eu tenho cheque ainda. Também tem, Corona Evangosma? Também tenho cheque ainda. Nota promissória? Não. Ou qualquer outra garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condições para atendimento médico em hospital e emergencial é crime. Vou fazer um escândalo na emergência? Não, não. Não precisa fazer escândalo, não. Só informa que não é permitido por lei. E aí você chama alguém que tem um pouco mais de atendimento, porque normalmente a pessoa que te atende na recepção não é culpada por aquilo. Alguém a orientou para que seja feita aquela condição. eu sempre digo não briga com ninguém que está na recepção, não briga com ninguém que está atendendo. Aquela pessoa recebeu orientação de alguém para prestar aquele serviço, aquele atendimento. Procure alguém, uma gerência, uma supervisão, uma diretoria que você possa conversar. E principalmente de cabeça fria, porque quando a gente está no auge da emoção, no auge do problema, numa emergência, normalmente a gente não está com a cabeça muito fria. Então, esfria a cabeça, porque a razão está sempre falando de uma forma educada, coerente e colocando o nosso posicionamento de uma forma bem tranquila. Aí vem a parte boa, gente, olha, se é que tem uma parte boa, mas tem sim, principalmente pela falta de informação. Pacientes com câncer podem ser beneficiados com desconto, isenções e impostos com ICMS, IPVA. Vocês já tinham ouvido falar do IPVA com desconto? Não? Para pessoas? Não? Então, vamos lá. O próximo material, então, vocês vão guardar no bolso. Não para vocês, para poder passar para alguém, porque vocês não vão precisar. IPI, e que terá impacto no preço final dos produtos ou serviço. Gente, muita gente, eu conheço várias pessoas que, infelizmente, tiveram o tratamento de câncer. E aí, você tem sim um desconto na compra do veículo, que pode chegar a 30%. desde que os veículos venham com as adaptações, direção hidramática, automática, e aí você tem como comprar, tem um período em que você não pode vender, mas você nunca vai ver isso em uma grande propaganda. As pessoas precisam ser orientadas para fazerem isso. Você imagina quem tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande, e a gente também incluiu o câncer de mama, o câmbio é um movimento muito agressivo, muitas vezes, você não consegue. então, é sempre bom saber que existem direitos que não precisam ser litigados, brigados, mas você ter a sua documentação e se dirigir aos órgãos competentes que você consegue adquirir. alguns contratos de financiamento imobiliário prevê a equitação de parcela em casas de doenças crônicas adquiridas após a assinatura do documento. Verifique se essa é uma das clausas do seu contrato. Parte do princípio em que as pessoas, quando chegam em um estágio de tratamento de câncer, elas param de trabalhar. E aí a gente tem um benefício previdenciário e tudo mais. Só que, muitas vezes, ela não tem como ter a condição de fazer o pagamento. É para isso que existe seguro, é para ser utilizado nos momentos em que as pessoas têm a necessidade. O pior é que, às vezes, a pessoa até tem esse seguro, até tem esse direito, mas, infelizmente, não sabe. Então, olhe com carinho as suas cláusulas lá dos seus contratos. Aqui também, como eu já falei, pessoas com doenças crônicas, incluindo câncer, têm direito à isenção de impostos federais e estaduais na compra de carro zero quilômetro. o automóvel pode chegar a custar 30% menos. Carteira Nacional de Habilitação. Quem deseja ter acesso ao benefício, isso é um pré-requisito, deverá tirar uma CNH especial. É necessário procurar o DETRAN da sua cidade e verificar qual procedimento a seguir. Eu tenho a condição clínica, tenho a documentação, tenho que fazer a modificação no DETRAN da Carteira Nacional de Habilitação, que isso é um pré-requisito da documentação na compra do veículo. André, vale a pena? Se você vai comprar um veículo de 50%, dando um exemplo, ele cai para 35%, pode chegar até a cair de 30%. Então, eu acho que vale a pena. O que vocês acham? Não vale a pena? de 30%. Eu acho que tudo que nós temos direito, infelizmente, não existe uma propaganda para as coisas que nos beneficiam, mas vale muito a pena, gente, vocês, quando conhecerem alguém que estiver com esse problema, com esse estágio, até porque é sempre bom ter uma boa notícia, passe essa boa notícia. mais uma vez, eu agradeço ao meu aluno, Vitor Luiz, pelo material disponibilizado, e como eu ainda tenho oito minutos, eu juro que eu vou falar do que falta em oito minutos, com a Ana Evangosme, eu juro. Mentira. Ficar presa, ficar paradinha para mim é quase um castigo. Eu dou aula horas e horas andando e falando da sala de aula. Os meus alunos ficam em pânico, mas eu gosto muito de estar me movimentando, mas é bom que eu fico quietinha aqui, praticando a resiliência. Quietinha. Quando nós escolhemos o coronel Ivangosme junto com a equipe da comunicação social, a justiça e a mulher, é muito mais voltado para o que nós temos de pauta, de garantia. Quando se fala justiça, se remete a uma sensação de litígio, de briga. Não é isso. Justiça no sentido em que alguém pode sim ter o benefício do seguro para quitação do imóvel, alguém pode sim ter o benefício da compra do veículo com desconto. Então, precisamos olhar a justiça de uma forma que poucas pessoas têm olhado, verdadeiramente justa. Mas a culpa não é de vocês que olham, não. É a culpa do que vem de resultado da justiça, que nem sempre é muito justa. E aqui, quando nós falamos outubro rosa, um mês ou uma vida, e aí eu não preciso ler nada que está ali. Eu tenho uma parte como advogada, uma parte como professora, uma parte ainda maior como mulher e com a sensibilidade de transmitir algo que eu já vivi. Quando nós falamos que outubro rosa não é um mês e sim uma vida, nós podemos estar salvando vidas como a da Tereza. Nós podemos estar alertando mulheres. Adoro quando a cabeça fica assim, então já toquei o coração, já chegou lá, então está bom. Então, na verdade, o que nós precisamos é entender que esse apelo para cuidar da saúde, para cuidar da saúde da mulher, e não com aquela história de porque eu lavo, passo, cozinho, trabalho, acompanho meu esposo, cuido da minha mãe, ó Deus, ó céu, que bom que eu tenho mãe, que bom que eu tenho casa, que bom que eu tenho marido, que bom que eu tenho vida para cuidar. Porque se eu estiver em cima de uma cama, nada disso vai acontecer. Então, toda vez que eu me pego desleixada com algo que eu preciso me cuidar, eu lembro, eu preciso de mim e tem pessoas à minha volta que precisam de mim. Os meus alunos costumam me chamar, principalmente os do projeto, eles me chamam de fada madrinha. E aí, é muito engraçado porque eles chegam sempre com muitos problemas e problemas deles, e jovens, quando tem problema, os problemas são monstruosos, eles ficam desse tamanho. E aí, eles sentam, se acalmam e veem que o problema não é tão grande. agora, então, é uma época que eu tenho problemas monstruosos, prova da ordem. Eles acham que é um monstro imenso, que eles nem conseguem. Alexandre fez prova, Alexandre? Fez? Era um monstro ou não? Não, viu? Não era um monstro. Então, Oi? Não era um monstro, não? Não. Então, ninguém mais aqui fez prova não, não? Não, só Alexandre que sabe da prova. Então, mas não é mesmo um monstro, brincadeiras à parte, não é um monstro, mas se torna um monstro, sim. E eles acabam adoecendo, começam a ter dor de garganta, baixa imunidade. Então, acalmá-los é uma grande parte, muito maior, ou até igual, ou que eles precisam estudar para aquela prova. E fazê-los entender que é apenas o primeiro momento em que cada processo vai ser uma prova, muitas vezes, eles não conseguem estar num momento apropriado para ouvir aquilo. mas quando a gente fala um mês ou uma vida, é para justamente a gente lembrar que novembro, dezembro, janeiro, maio, junho, julho, a gente precisa ter atenção não só ao câncer de mama, ao câncer de próstata, ao câncer de pele, a todos os outros que quando muita gente pensa, ouve assim, fulano está doente, o que houve? Descobriu. Vocês já ouviram que fala assim, descobriu um câncer, ele fala descobriu um câncer como se fosse uma descoberta de algo que já não tem mais jeito. Se fosse algo mais tranquilo, eu falei assim, foi diagnosticado, tem tratamento, tem cura, mas o descobriu, parece que ele descobriu algo que não tem cura. A gente precisa levar a reflexão, antes de eu voltar para a parte jurídica, de que não é apenas um mês, verdadeiramente é uma vida, ou melhor, são muitas vidas. Então, vamos lá. Vamos ver como ele volta. Não, essa menina é muito feia, tira ela. Vamos lá. Não, feia não, o card está lindo, o card ficou lindo, 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 adorei. Ficou muito bonito. Gente, o portador de câncer terá direito ao benefício independente do pagamento de 12 contribuições. Andréia, qual é essa pauta previdenciária? a parte de contribuições previdenciárias. Muita gente pensa, como para a maioria dos benefícios, que há necessidade das 12 contribuições. Não há necessidade das 12 contribuições. O que ele precisa é estar na qualidade de segurado. se alguém um dia precisar de alguma ajuda com a referência é isso, pode procurar o coronel Márcio ou me achar através do clube. Eu posso indicar, nós temos, por incrível que pareça, muita gente que faz as coisas de forma graciosa. Eu não sei, tem alguém aqui do subúrbio, Penha, Laria, Ramos, Bom Sucesso, Bras de Pina? Não, ninguém mora no subúrbio aqui. Então, existe um bairro chamado Bras de Pina, que tem uma paróquia chamada Paróquia Santos Virgem. Se vocês quiserem entrar na internet, olhem lá. Eles conseguiram na pandemia algo inédito. Eles fizeram uma casa de acolhimento para pessoas com câncer. Por que isso? Muitas vezes, as pessoas moram no interior, no interior do rio, e elas precisam vir aqui para o Inca para fazer tratamento. Às vezes, é de uma pessoa idosa, aí o filho precisa vir ou o neto. Às vezes, é uma criança, o pai ou a mãe precisa vir. Então, ter um local para você dormir, para você comer, para você dar assistência. Principalmente, um ônibus ou uma van que leve para o Inca e que traga. Nossa, Andréia, que coisa louca. Não, é a realidade de quem precisa se tratar. Então, no bairro de Bras de Pina, agora, o Dom Aroni vai fazer até essa inauguração dessa casa. e eu fiquei muito feliz de saber que está totalmente pronta, está tudo muito lindo, limpinho, conseguiram uma van e aí vão estar abrigando, principalmente crianças que precisam fazer tratamento aqui no Rio de Janeiro e podem vir com os pais, eles têm um benefício se você der entrada. Os pais recebem R$ 50,00 de diária, só que, infelizmente, não dá para você manter no Rio de Janeiro estadia e alimentação por R$ 50,00 de diária. Então, essa casa colhe, vocês podem olhar no site Paróquia de Santa Edivirge, não é nenhum tipo de propaganda, é sempre, simplesmente mostrando que ainda tem muita gente fazendo bem. Então, tem muitas pessoas que fazem de forma anônima, tem pequenininhos que fazem, mas eu só consigo abrigar nesse local 20 crianças com as suas famílias. São menos 20 crianças que vão estar numa situação em que vão depender daqueles R$ 50,00 para comer, dormir, enfim. Aí vocês falam, mas esses pais não conseguem trabalhar? Um dos dois não vai conseguir trabalhar, vai ter que seguir com aquela criança no tratamento. Então, às vezes, uma pessoa não consegue custear a casa de origem e o local hoje que precisa do tratamento. Desde que esteja na qualidade de segurado, a incapacidade para o trabalho deve ser comprovada por meio de exames realizados pela perícia médica do INSS. André, então, como é que você poderia ajudar isso aqui? orientando o caminho da pessoa, porque quem realmente vai passar a condição é o INSS. André, é fácil? Não, é difícil agendar? É. É complicado? É. Mas nada na vida é fácil. Nada, gente. Tem hora que a gente bate o bolo, o bolo não fica bom, ele sola, você está preparando o café, quando tira do forno o bolo não está bonito. Então, nem tudo na vida sai exatamente da forma que a gente quer. Mas o caminho existe. E essa informação é mais importante. Então, precisa ter as 12 contribuições. Porque eu já vi muitos colegas de profissão dar essa informação. E a pessoa fica achando que não tem o direito. é que o advogado não é bom, é que ele não trabalha na parte previdenciária. É só isso. Tratamento no SUS. O paciente com câncer tem o direito de começar a ser tratado de graça pelo Sistema Único de Saúde em até 60 dias depois do diagnóstico. André, por que essa informação é importante? Porque tem gente que dois meses depois não começou o tratamento. Porque não tem vaga. Agora tudo é porque os hospitais estão lotados com pacientes de COVID. já não tem mais pacientes de COVID e também não tem tratamento. Já não tem mais pacientes de COVID, mas também não tem cirurgia letiva. Ou seja, tem que começar a botar ordem nesse negócio, que não está muito legal. Então, André, eu conheço uma pessoa que passou de 60 dias, o diagnóstico dela foi, enfim, dado no dia 13 de março. Então, nós já estamos no mês de maio. Nossa, hora de faixa, 13 de maio. Dois meses depois. E ela não conseguiu o tratamento ainda. Ela sim pode ingressar através da defensoria pública ou de algum órgão de defesa do consumidor para que ela possa pegar uma liminar e começar o tratamento. Porque nem sempre a pessoa pode esperar três, quatro, cinco meses para começar um tratamento de câncer. A gente já falou disso, depois de avaliação especializada, a pessoa com câncer tem direito a receber gratuitamente medicamento adotado pelo SUS. A lei garante que qualquer pessoa com doença pré-existente pode contratar um plano de saúde. O que vai acontecer, como eu já expliquei anteriormente, é um questionário. E, nesse questionário, você tem que dar as informações fidedignas para não ter problemas depois. O paciente com câncer e também a pessoa com quem tem independente com câncer pode sacar. é preciso ter atestado médico com validade de 30 dias e outros documentos que estão listados no site da Caixa Econômica Federal. Vocês já conheciam esse benefício da Fondo de Garantia para a pessoa com câncer? O senhor já conhecia? Alguém mais conhecia? Ela lá atrás. É impressionante como a Caixa não faz essa divulgação, essa propaganda. E aí eu queria muito que tudo isso ficasse passando na televisão o mês de outubro todo. Aliás, o ano todo, para as pessoas entenderem. Porque é impressionante como tem um monte de gente que tem os requisitos para sacar o FGTS e não saca porque não sabe. E se o filho tiver com problema, também pode sacar. Ou seja, tem três categorias. O cônjuge também, pai, mãe e filho. Desde que sejam dependentes econômicos na Previdência. Simplesmente não se divulga. A própria pessoa que tiver com problema também pode. porque é caro custear. As pessoas, às vezes, não conseguem trabalhar. Tem gente que se recupera, trabalha, mas tem gente que não. E esse dinheiro, às vezes, faz uma diferença danada para a pessoa. E ela nem sabe o que pode sacar. Então, passem a informação, por favor, e digam que elas podem sim. E a lista de documento não é grande. Essa lista é bem pequena. Porque já está lá o dinheiro depositado. E basta você apresentar pouquíssimos documentos. em qualquer caixa econômica, você pode fazer essa requisição. Auxílio doença, qualquer segurado... Não, volta. Qualquer segurado do INSS incapacitado para o trabalho por causa da doença por mais de 15 dias, tem direito a receber mensalmente, depois da doença ser comprovada por perícia. Tudo tem que ser comprovado por perícia. que pode ser agendado no site da instituição. Foi o que eu falei. Não é fácil agendar, mas não tem outro caminho. Lembrando que qualquer situação de doença, mesmo que não seja diagnosticado o câncer, mas qualquer outra doença, até os 15 dias, a empresa cobre. A partir daí, já parte para o benefício previdenciário. Invalidez. O paciente com câncer que não puder mais trabalhar tem direito ao benefício desde que seja segurado do INSS. Olha, de novo, a gente tem essa palavra. segurado. Não é o problema das contribuições. Ele tem que estar como segurado do INSS. Ele pode estar com um mês de contribuição. Autônomo também. Porque autônomo, se ele recolher direitinho, o perifício previdenciário, ele também está incluído. Muito me preocupa as recentes pessoas, até porque muitas empresas também estão incentivando isso, a fazer MEI, abrir pequena empresa. E essas pessoas, muitas vezes, não medem a importância do recolhimento previdenciário. Elas pensam que isso é só para aposentadoria. Não. Você tem aí o problema do auxílio maternidade, você tem aí o problema de uma doença, você tem que estar coberto pela previdência. Então, tenham muito cuidado. Se conhecerem pessoas que têm MEI, que abriram pequenas empresas, que aí, não, não vou recolher, não precisa. e aí você sabe que depois, na hora que necessita, se não estiver como segurado, você não tem direito aos benefícios. iseção de imposto de renda sobre aposentadoria. Mesmo tendo adoecido depois de começar a receber, o paciente com câncer não paga imposto de renda sobre aposentadoria. Mas a perícia médica da União precisa comprovar. O site da Receita Federal tem todas as informações. Pouco divulgado também. que a pessoa não tem... A gente tem gente que... Acho que vocês entendem bem o que eu vou falar agora. 27,5% dói. Então, é uma diferença de Receita que pode fazer diferença para muita gente. Não ter aí o imposto de renda. Compra de veículo, eu já expliquei para vocês. E tenho que comprovar de forma médica que não pode dirigir o carro comum. Aqui no Rio, assim como em vários locais, a gente tem uma discussão sobre o Rio Card. Tem ainda uma liminar valendo na justiça em que as pessoas têm, sim, direito ao transporte. Que droga que a pessoa ainda tem que brigar para ter direito a transporte, para pegar um transporte que não é bom para chegar até o hospital. Mas não tem outro jeito. Tem muita gente que tem que passar por isso mesmo. Não tem lá a van da igreja, não tem outra forma. Então, vários estados e municípios dividem a responsabilidade por um transporte urbano. É preciso ficar na Secretaria de Transportes de um ou de outro se o benefício existe e como pode ser obtido. Rio de Janeiro tem. A gente tem uma eliminar valendo. Quem precisar pode, sim, pedir. Parece, para quem tem um poder existivo um pouco melhor, que não faz muita diferença, mas quem precisa pegar transporte constantemente faz diferença, sim. Exceção do IPTU. Essa é menos divulgada ainda. Alguns municípios liberam do IPTU pessoas com doenças crônicas, o que vale para o paciente com câncer. É necessário verificar na prefeitura da cidade se o benefício existe e o que é preciso para conseguir. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram, mas só judicializando. A prefeitura não quer perder o IPTU, mas também não se vê tramitando nada para modificar isso. Eu acho que a gente tem que ser pacificado já sem nenhuma briga. Lembrando também que isso dependendo de cada estado. Você pode ter uma situação diferente, assim como o bilhete de ônibus, de cidade para cidade. Isso aí é regra geral. Qualquer pessoa que tenha doença crônica como o câncer, assim como as pessoas com mais de 60 anos, lembrando que quem tem mais de 80 anos tem ainda uma prioridade da prioridade. A pessoa com mais de 80 anos tem uma celeridade maior pela necessidade da idade. Então, qualquer processo que tramita a doutora Alexandre sabe disso, tramitação preferencial que a gente chama. Então, a pessoa também portadora de doença crônica como o câncer, ela, assim como o idoso, ela tem a tramitação preferencial nos processos. Eu espero que ninguém precise avisar isso para um advogado ou advogada, porque ele tem a obrigação de saber. Mas não custa vocês avisarem para alguém que não é advogado ou advogada. Gente, mais uma vez agradecendo aqui a Rede Dó pelo material disponibilizado. E aqui, Coronel Ivan Cosme, Tânia, olha que interessante. Quando vocês escolheram o tema dessa palestra, eu não tinha visto isso ainda. Então, eu fui dar uma olhada se alguma coisa mudou na lei, que a gente está toda hora se reciclando. Quem vive nesse mundo de leis, a gente está o tempo todo com tudo mudando. E olha que legal. Olha como é que está a campanha do INCA 2021. Eu cuido da minha saúde todos os dias. E você? Então, vocês acertaram em cheio com o nome do nosso evento de hoje. Outro por Rosa. um mês ou uma vida. E aí, exatamente o que o INCA está falando. Eu cuido da minha saúde todos os dias. E você? Quando o câncer de mama é descoberto no início, há mais chances de cura. Se vocês quiserem convencer alguém a se cuidar, mostrem aqueles gráficos do nosso primeiro slide. E aqui tem algumas coisas bem simples. Eu não gostaria de terminar esse nosso encontro com uma mensagem pesada de doença ou de qualquer outra situação. Na verdade, eu acho que a gente pode terminar esse empate-papo de hoje, em que eu passei pouquíssimo tempo, que o Dr. Coronel Ivan Cosme me deu, só dez minutos, dizendo que entender o que acontece com o outro é uma prática constante de sororidade. Palavra essa que está super na moda, mas pouquíssimo aplicada. entender o que acontece com o outro, se colocar no lugar do outro, é o velho exercício do espelho. Botar o dedo e falar assim, nossa, essa pessoa está tão chata ou essa pessoa só vive doente. Tente entender o que está acontecendo com essa pessoa. E se essa pessoa for diagnosticada com algo tão grave, trate-a ainda melhor. Trate-a com ainda mais carinho, com mais atenção. Porque, com certeza, ninguém quer ver alguém que se ama ou se tem fraternidade, amizade numa cama e muito menos num óbito. A pandemia trouxe vários ensinamentos que poucas pessoas entenderam. Muitas pessoas perderam amigos, parentes, mas pouquíssimas pessoas entenderam o valor da vida. Ela tem que ser vivida verdadeiramente com o coração. Se a gente continuar vivendo a vida simplesmente pela parte financeira, pelo que as redes sociais mostram, ou pelo que se a vida propõe e deixar de lado o mais importante, que são os nossos valores e os nossos sentimentos, isso ainda vai ter campanha. 2022, 2023, 2024, 2025, seus netos e bisnetos irão falar disso, porque os números não irão cair. Coronel, muito obrigada pela oportunidade. Transmitam, por favor, meu agradecimento ao general Eduardo. General Santos, muito obrigada. Coronel, general Oliveira, obrigada. Comunicação social, muito obrigada. E uma boa tarde para todos. Bem, como esperado, foi uma aula e mais do que uma aula foi uma motivação para todos nós. Eu diariamente escuto um mantra do pessoal, até já sabe que eu faço meditação e ele fala sempre lá que nós devemos pedir sempre amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo e passa por aí. esse último slide então é emblemático. E para trazer os agradecimentos do clube, eu vou convidar o general Oliveira Souza, que se encontra respondendo na impossibilidade do coronel Vaporta pela primeira vice-presidência e trazer à nossa palestrante os agradecimentos do clube militar. Por favor, na ausência, boa tarde, na ausência do nosso presidente general Eduardo, então coube a mim fazer um agradecimento rápido a uma pessoa que mais uma vez está aqui, colaborou conosco no ciclo de palestras e em nome do general Eduardo e todo o clube militar queria passar às suas mãos, doutor André, um diploma que representa toda a nossa gratidão por sempre atender nossos pedidos de imediato se colocando à disposição em todos nós. Muito obrigado. Lembrando, Maria. Lembrando que além de sócia do clube e esposa do geriator Marcia Zableta, eu sou uma admiradora do clube militar por todo o conteúdo e principalmente por algo que muito expressivo aconteceu nessa pandemia. Vocês estão de parabéns sobreviveram toda essa pandemia, conseguindo manter funcionários, conseguindo pagar funcionários, então quando nós admiramos uma instituição, ainda mais eu que sou uma advogada trabalhista, nós admiramos por várias situações e várias atitudes. Então vocês, o clube militar, estão de parabéns por estar atravessando essa pandemia e quantas vezes precisarem da tua disposição. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos a presença de todos e convidamos para a nossa próxima palestra, está até presente aqui o palestrante, será sobre oratória, será uma aula de oratória por um professor do TJ. Então, na última quarta-feira de outubro, estaremos reunidos novamente aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.